Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem aí com vocês? Então, essa semana nós estamos revisando alguns conteúdos, certo? E hoje nós vamos revisar um pouquinho da disciplina de geografia. Então, a tia deixou lá na escola para vocês um monte de atividades e lá, essas atividades estão com datas. Então, hoje vocês farão a folhinha com a data do dia 25, tá bom? De geografia. Então, peguem a folhinha e se preparem que a explicação está vindo aí, ok? Então, vou aguardar agora todo mundo pegar a folhinha para a gente fazer, né? Para a gente fazer as atividades. Então, vamos lá. Então, ó, só para lembrar vocês aí do nosso concurso. Quem vai participar? Pessoal, é muito fácil participar e está muito fácil de ganhar aquela cesta de coisas gostosas de festa junina, certo? Então, ó, tira sua foto aí bem bonito e manda para a escola para você poder participar, tá bom? E depois é só pedir a família toda para curtir a sua foto, que aí, ó, já lá, tá no papo, você ganha, certo? Então, vamos lá. Número 1. Todo mundo já pegou a folha e vamos lá. As paisagens são dinâmicas, paisagens, elas sempre se modificam, não são permanentes ou fixas, né? Então, as paisagens, elas sempre se modificam, ela nunca vai ficar a mesma, né? É, para sempre, né? Até uma casa que é construída, né? Não tem uma hora que a gente pinta de outra cor, né? planta uma árvore lá na frente da casa. Então, todas essas coisas ajudam, né? Contribuem para a mudança ali, para a modificação de uma paisagem. Então, observe e compare as imagens a seguir e depois responda as questões. Então, nós vamos observar as imagens que a tia colocou, tá? Então, essa imagem é do mesmo lugar. Olha como mudou, né? Letra A. O que mais chama a sua atenção ao observar a sequência das imagens? Então, você vai observar o que aconteceu com essa cidade, né? Ela era assim e se modificou e ficou assim. Então, você vai escrever aqui, né? O que chamou a sua atenção aí ao observar a sequência das imagens, tá? E na letra B, observe atentamente as imagens e escreva três, ó, três exemplos de alterações que a paisagem inicial sofreu. Então, você vai olhar essa primeira paisagem aqui, ó, o que foi modificado nessa paisagem, né? O que mudou nela? Você vai escrever três coisas aqui, tá bom? Então, e lá no número dois, vamos lá. Faça um lindo desenho para demonstrar como o trabalho pode modificar uma paisagem. Depois, escreva o nome das profissões que seriam necessárias nesta modificação. Então, você vai fazer uma paisagem, vai desenhar uma paisagem, né? E depois você vai escrever, pode ser aqui no cantinho ou embaixo, em cima, qual profissão seria necessária para a criação da paisagem que você desenhou, né? Por exemplo, se eu desenhar uma casa, olha, uma casa bem bonita, com árvores, com jardim bem lindo, né? Quais profissões seriam necessárias para criar aquela paisagem de verdade, né? Então, por exemplo, para fazer a casa, de qual profissão eu vou precisar? Para fazer o jardim, qual profissão eu ia precisar, tá? Então, você vai fazer esse desenho bem lindo, escrever as profissões, tá? Mas não é só para desenhar, tem que pintar também, bem bonito, bem lindo, e pode mostrar para a tia depois, tá? Manda para mim, que eu fico... Eu adoro ver as atividades de vocês e ver que vocês estão participando, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula de hoje, ó, moleza, moleza, né? E eu sei que vocês vão fazer bem bonito, com muito capricho e bem rapidinho, tá? Então, ó, beijinhos para vocês, concentração aí na aula, que nossos testes estão se aproximando. E amanhã nós vamos continuar as nossas revisões, tá bom? Então, beijinhos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!